A VLI, Valor da Logística Integrada, é uma empresa que busca dar o atendimento logístico através de um atendimento multimodal, ou seja, englobando desde terminais, ferrovia, até uma solução portuária quando é necessário. A nossa grande visão é fazer outra transformação mesmo da logística do país, trazendo soluções integradas para os nossos clientes, garantindo toda essa alternativa para transporte de commodities, de materiais, de matéria-prima, seja num fluxo de importação e de exportação também. Acho que o grande desafio hoje é a gente realmente priorizar o problema que tem que ser tratado. Qual que é o problema que realmente impacta no meu indicador, que vai trazer resultado para a empresa, para a gente priorizar e tratar na causa raiz para não voltar a acontecer. O primeiro desafio nosso é estabilizar os nossos processos, garantindo um ótimo local, de maneira que a gente reduz as variabilidades, mas de qualquer maneira a gente também precisa pensar na integração como um todo, até porque nossa visão, nosso grande objetivo é essa logística integrada. Então a gente tem que ampliar a nossa visão sistêmica para olhar o ótimo global, que é o que vai fazer diferença para o nosso cliente e para o resultado da companhia. De maneira que a gente tenha foco, é uma orientação onde a gente garanta produtividade, especificar claramente onde estão as nossas restrições, onde é o nosso gargalo. Então a gente precisa, de uma maneira técnica, teórica, aplicável para o nosso negócio hoje, de maneira que seja traduzido lá da parte estratégica da companhia, de planejamento, business plan, até o desdobramento disso no campo. E falando até da parte operacional, realmente a gente conseguir dar o foco na nossa entrega, e aí a gente buscar essa excelência operacional com foco no que tem que ser feito, e a gente conseguir ali realmente entender o que a gente não deve fazer naquele momento. Então de conseguir focar ali no que agrega valor, acho que isso vale tanto para a parcela de produção, quanto para a parcela de rotina mesmo. E principalmente ali na nossa área, como uma área matricial ali de direcionamento de todas as unidades de negócio, como garantir que a minha equipe como matricial dê um direcionamento assertivo para quem está na ponta. Então acho que esse é um grande desafio. A gente tem uma complexidade grande na cadeia logística, que nem sempre a gente consegue literaturas, conhecimentos aplicáveis com precisão para o nosso negócio. Tem um desafio grande aqui na companhia de gerar resultado na linha final de receita da companhia, e isso passa pelas operações, que é o nosso core. Com a teoria das restrições a gente consegue mapear quais são as nossas restrições, onde que a gente deve estar monitorando, qual que é o nosso gargalo para o sistema ser submetido, e com isso a gente conseguir ter uma atuação mais focada e que vai refletir sim no resultado global da companhia. Se a gente identificar nas restrições, a gente vai trabalhar para as restrições. Então acho que o treinamento nos ajudou a isso, a identificar as restrições e onde a gente tem que medir os nossos esforços. Então principalmente num ambiente super complexo e instável, como é no caso a logística ferroviária de portos terminais, com muitos agentes externos, a teoria das restrições te ajuda a focar onde de fato a gente canaliza a energia. Então acho que primeiro nesse sentido e no mesmo sentido ali na gestão de pessoas, né? Eu acho que a teoria das restrições olhando processualmente também te ajuda a canalizar. Então o caminho que a gente está tomando é entender melhor o processo, fazer a análise de capacidade de cada uma das nossas pontas, para conseguir olhar aonde que a gente quer chegar, o nosso ótimo global, e dentro disso atuar de forma mais direcionada. A gente aprende técnicas, ferramentas e também é uma filosofia, né? Para a gente estar aprendendo a estudar melhor o nosso processo, conhecer melhor a nossa capacidade, conhecer melhor nossos desafios, entender nossos problemas. Então a gente consegue sim atuar buscando uma excelência nos nossos processos operacionais e a gente trazendo esse resultado, a gente atinge também a nossa satisfação com os nossos clientes, que é para eles que a gente está ali, para eles que a gente transporta. Todos os trabalhos de fluxo que eu já fiz hoje na companhia, né? E na minha experiência profissional, com certeza tem conceitos ali da teoria sendo utilizados. Através ali da árvore, né? De estratégia e tática, com certeza ela garante ali a gente soluções mais robustas para os nossos problemas e para a nossa realidade. Eu consigo entender a parte do meu processo, onde eu consigo buscar uma melhoria, não só no número de aderência ou de eficiência, de fato se muda a forma de olhar e de propor melhorias para o processo mesmo. A gente tem tentado aplicar de uma forma personalizada o conceito, né? Na área de produtividade, muito na avaliação das performances operacionais, tentando trazer aí para onde de fato é crítico, quais os indicadores críticos, focar nesse tipo de análise mais do que numa análise difusa. A teoria das restrições como fator cultural ali de foco e de conexão entre estratégia e tática, né? Acho que, de novo, estando numa área matricial, a gente tem o dever de conversar e conectar as duas partes, né? Acho que hoje, em alguns momentos, a desconexão disso pode acabar se traduzindo em não entrega do resultado. Então, dentro do nosso planejamento de curto prazo, a gente já começou a aplicar isso para a gente conseguir definir junto à nossa operação, os nossos clientes, quais são as decisões mais corretas para maximizar o atendimento e garantir que a gente consiga cumprir com os compromissos que a gente assume com os nossos clientes. Nosso objetivo é replicar isso com os demais corredores que a gente possui na companhia e, obviamente, traduzir ainda mais para o nosso core, para o nosso negócio, que é a cadeia de suprimentos, a logística multimodal. Quando a gente pesquisou e viu aí no mercado que a Goldress Consulting, já consolidada, ela já vem implementando isso em outros negócios, em outros mercados, em todo o país e no mundo. Foi a melhor forma, é beber da fonte o conhecimento da teoria das restrições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto